Bom dia, boa tarde, boa noite, cabras e cabrochas desse meu imenso Brasil. Afinal, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo, né? E, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Geraldo Júnior e vocês estão no canal Cangasologia. Sejam todos bem-vindos! Incontáveis, interessantes, são as histórias do Cangasso, né? Histórias fantásticas, sangrentas, histórias que muitas delas com versões, uma, duas, três, quatro versões ou até mais, né? E agora há pouco eu estava lendo o livro do nosso amigo saudoso, José Sabino Bassetti, né? Que escreveu em parceria com o Carlos Megali, Lampião, Sua Morte, Passada Limpa. E um trecho desse livro me chamou a atenção, que foi o fato de uma história que um viajante se encontrou com um grupo que no momento estava sendo coordenado e comandado pelo Cangacê Luiz Pedro e começou a conversação entre Luiz Pedro e Luiz Pedro interrogar o viajante para saber alguma informação. Em determinado momento, um dos cangaceiros, quando foi tocado no assunto que levantou, puxou o assunto sobre o tenente João Bezerra, né? Como todos sabem, foi o matador de Lampião, né? O comandante da tropa alagoana que exterminou Lampião no dia 28 de julho de 1938. Em determinado momento, quando o nome do tenente foi abordado, um dos cangaceiros pertencentes ao grupo de Luiz Pedro, que estava comandando essa equipe naquele momento, o cangaceiro pegou um embornal de balas, balançou e disparou o viajante que aquelas balas que forneciam era o tenente João Bezerra, né? Aí, nesse momento, então, o Luiz Pedro, não achando justa a fala do cabra, do cangaceiro, fala para o cabra o seguinte, que ele combatesse o tenente João Bezerra, que era seu inimigo, com as balas e não com mentiras, né? Então, a mentira fazia parte dessa guerra entre volantes, entre cangaceiros, né? Então, a mentira sempre estava enraizada. Levantavam, criavam fatos, histórias, para complicar a situação, principalmente da polícia. Essa questão de munição, de bala, de falar que o tenente João Bezerra fornecia bala para os cangaceiros é uma história um pouco duvidosa, né? Embora esse assunto tenha sido levantado por alguns personagens da história, tipo o Duval Rosa e o irmão de Pedro de Cândido, que afirmou que foi levar balas no coito de Angique Palampião, a manda do tenente João Bezerra, mas nada assim que nunca foi constatado, né? Ficou apenas na fala, nunca foi nada confirmado. E a história, praticamente assim, hoje não tem uma solução. Passado tantos anos, é impossível a gente chegar a um denominador comum sobre esse assunto, né? Mas o fato é que a mentira, como se diz, né? É se a verdade é sempre a primeira a morrer numa guerra, num combate, num conflito, né? A verdade é sempre a primeira a morrer. Então, não era diferente também nessa luta entre cangaceiros, polícia. Então, os cangaceiros, principalmente, procuravam fornecer informações equivocadas, mentiras, né? Para complicar a vida dos chefes de volantes. E, nesse caso do Luiz Pedro, foi um fato que eles quiseram passar para o viajante, para o assunto se espalhar, que o tenente fornecia balas para o grupo de Lampião, né? E, assim, eu, no meu ver, eu acho isso pouco provável. Eu quero não acreditar nesse assunto, né? Mas, respeito a opinião contrária minha, cada um tem seu modo de pensar e levar em consideração as histórias, através das pesquisas, dos depoimentos, né? Mas eu, baseado nos meus estudos e pesquisas ao longo do tempo, eu quero acreditar que esse fornecimento de munição, pela parte do tenente João Bezerra, eu quero crer que não tenha existido, né? Afinal, a polícia, daqui a tempo sempre tem, a corrupção sempre houve. A corrupção, ela está em todas as esferas. É na empresa, é nos governos, né? É na polícia. Então, a corrupção, ela existe. Isso é fato. Mas eu quero acreditar que o tenente João Bezerra não tenha tido envolvimento, pelo menos nesse caso, né? De fornecimento de bala para seus arque-inimigos. Seus maiores inimigos, né? E outros assuntos que eu pretendo abordar, de agora em diante, aqui no canal, conforme eu falei dias atrás, que ia fazer vídeos constantemente falando sobre determinados assuntos. Então, eu vou pegar cada assunto, vou dividir os assuntos ali, vamos fracionar e falar sobre determinados assuntos, para não ficar cansativo, para a gente também, assim, poder ter um, assim, um posso falar, para a gente ter um assunto mais fácil de debater, mais fácil de tombar o conhecimento, certo? Então, é isso, pessoal. Então, hoje o assunto abordado foi esse. Foi essa questão desse encontro do Cangacê Luiz Pedro e o grupo que ele comandava naquela ocasião com esse viajante, né? Essa história. Inclusive, o amigo Paulo Brito fez esse comentário também. Inclusive, está no livro do nosso amigo Sabino Bassetti e Carlos Vergali, sobre a morte passada limpa, um dos mais, posso falar, um dos mais fabulosos trabalhos feitos sobre a morte de Lampião, certo? Então, é isso, pessoal. Então, o assunto aqui do nosso vídeo hoje é esse, tá certo? E eu quero continuar contando com a compreensão de todos vocês, com o apoio de vocês que nos assistem, que têm nos incentivado a dar continuidade desse trabalho. Passei vários dias afastado devido a uma tripe pesada, que eu estou me recuperando ainda, aos poucos. e agradecer a vocês pela confiança, pelo carinho que sempre estiveram conosco aqui do canal Cangacologia e espero continuar contando com o apoio de todos vocês, porque muitas histórias ainda virão pela frente. Tudo bom? Então, um forte abraço a todos e muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.